Olá, meu nome é Emerson, se você tá bem, se tá legal, eu quero saber. E eu vou começar respondendo mais uma tag. E eu fui tagueado pelo Anderson Cardin através do Facebook, um queridão. E essa tag é longa, viu? Bem longa. Primeira coisa, eu tenho que pedir desculpas pra vocês, porque vocês vão estar ouvindo um monte de som de fundo. O primeiro é a Dino, a minha passarinho maluca, escandalosa, que não para de piar o tempo todo. Então já desisti, deixa ela piar, ela quer aparecer, faz parte. Além disso, o Sidney é uma selva, tem tudo quanto é tipo de bicho pra tudo quanto é lado. Então. Eu vou começar sendo muito breve nas respostas, porque eu nunca fui tão bombardeado por tantas perguntas. Gente do céu, são 24 perguntas, mas onde é que você tava na cabeça pra fazer uma tag tão longa? Bom, vamos começar? Se considera uma pessoa sentimental ou fria? Eu me considero uma pessoa morna, porque quando precisa, eu sou um cara frio sim. Mas na grande maioria das vezes, claro que eu tenho emoções, então eu sou sentimental. Tudo depende, depende do ambiente que você tá. Você também não pode ser extremamente caloroso, sentimental, porque não pega bem. Então tem horas que você tem que travar as emoções e ser uma pessoa fria. Mas eu sou morno, tá? Como você lida com as perdas? Eu me lido bem, até porque... O que você pode fazer quando você perde? Quando você perde, você perde. Se dá pra você recuperar essa perda na frente, eu tento pensar numa estratégia pra na próxima batalha vencer e recuperar isso. Mas algumas coisas são irremediáveis, perdeu, perdeu. Então eu acho que eu lido muito bem. No começo não era muito fácil, mas com o passar do tempo, com a idade, você acaba aprendendo a lidar com isso. O que você sentiu quando estava embarcando rumo à Austrália? Um misto de emoções. Emoções positivas, só emoções positivas. Eu já tava sentindo saudades da minha família, dos meus amigos, da minha casa, do meu gato. Que eu tinha um gatinho chamado Nino. Mas a emoção de tá vivendo uma vida nova, uma nova cultura, tudo novo, isso foi maravilhoso. Então um misto de emoções muito positivas. Diga algo que te deixou feliz em algum momento da tua vida. Essa pergunta é muito difícil, porque quase tudo me deixa muito feliz. Então cada dia eu tenho um momento de felicidade ou um momento de tristeza, mas é difícil dizer. Então eu vou dizer minha última viagem. Foi um momento que me deixou muito feliz. Porque eu pude conhecer coisas novas. Viagem sempre me deixa feliz, sempre me faz bem. Diga algo que te deixou triste em algum momento da sua vida. E já superou perda de pessoas que eu gosto. Algumas derrotas profissionais e tudo mais. Mas um momento que me deixou triste foi a morte do meu pai. Há muito tempo, foi uma coisa muito dolorida, foi muito triste pra toda a família. Não foi fácil. Mas já superou? Claro que já superei. Porque você tem que entender que você não tem mais o que fazer. Mas é, acho que é isso. Diga algo que você teve que superar. Medo de desbravar novos lugares, de conhecer coisas novas. Porque do mesmo jeito que isso é uma coisa extremamente excitante, é uma coisa que te dá muito medo. O que eu posso exemplificar isso foi a minha vinda pra Austrália. Porque até então eu não tava vindo aqui pra viajar, eu tava vindo aqui pra estudar, ou seja, pra morar por um bom tempo. E tudo isso se transformou na minha transferência definitiva pra Austrália. Porque eu já vivo aqui há cinco anos, então a minha casa é aqui, a minha base é aqui. Meus amigos estão aqui, eu falo 99% do tempo em inglês. Eu tenho que pensar em inglês, então acho que esse é o melhor exemplo. Casado, solteiro, divorciado ou viúvo? Tico-tico no fubá, tá bom? Considera-se um cara romântico? Claro, eu sou muito romântico. Gosto de flores, gosto de romances, gosto de aroma, gosto de namoro, gosto de tudo isso. Sou romântico sim. O que eu faria pra conquistar uma mulher? Eu faria tudo que me fosse possível. Se eu gosto dessa pessoa, se eu quero muito, eu faria tudo que estivesse ao meu alcance. Tudo. Claro que quando eu falo tudo, eu não tô dizendo que eu faria jogo sujo. Porque eu detesto sujeira, eu detesto trapaça. Mas tudo que for honesto, eu faria. Cite alguém que você ama mais que tudo. Não dá pra citar alguém. Dá pra citar a minha família. Eu amo muito, eu amo muito minha mãe. Eu sou muito ligado à minha mãe. Minha família, meu irmão, minhas sobrinhas. Minha melhor amiga, Iliana Ravagnani. Meu melhor amigo, Martin. Meus amigos de trabalho que se transformaram em amigos pessoais. É muito difícil dizer o nome de todas essas pessoas. Mas todos eles, todas essas pessoas sabem o quanto elas são importantes pra mim. Eu sou extremamente perfeccionista e isso é um defeito. Tem gente que fala que isso é uma qualidade, mas eu não acho. Por ser perfeccionista, na maioria das vezes eu perco um tempo enorme tentando consertar alguma coisa que ninguém percebe. Mas pra mim, parece que eu coloco uma lente de aumento e eu vejo aquilo mil vezes maior. Então, no trabalho, às vezes eu perco muito tempo fazendo um relatório que poderia ter sido feito em um dia. Às vezes pra mim demora uma semana e eu ainda continuo vendo problema. Então, no final das contas, eu acabo não entregando relatório e aquele pequeno defeitinho acaba se transformando num defeito enorme, monstruoso. Porque eu não entrego. Tô tentando parar com essa mania de ser perfeccionista, sabe? Não gosto, não me faz bem. Diga uma qualidade sua. Eu não vou dizer uma não. Eu vou dizer algumas que eu acho que são importantes. Eu sou amigo, leal, fiel e honesto. E tudo isso você aprende com o tempo, você aprende errando, dando cabeçadas, fazendo coisas erradas. Sim, não fui perfeito, não sou perfeito, já fiz muita coisa errada. Mas eu acho que com os maus exemplos, com as coisas ruins que a gente passa, com as coisas ruins que a gente faz até pras outras pessoas, a gente aprende, a gente aprende com a dor da outra pessoa, a gente vê como isso dói e isso dói na gente. Então, eu aprendi algumas coisas a... recebendo muita paulada, viu? Diga um sonho que ainda não realizou. Eu não conheço todos os países do mundo, esse é o maior sonho da minha vida, conhecer cada país desse mundão de meu Deus. E sinceramente, eu acho que eu não vou conseguir. Mas sonho é isso, sonho é sonho. E eu vou tentar realizar devagarinho. Mas, como eu não sou uma pessoa milionária, eu não consigo me dedicar única e exclusivamente a viajar. Até porque eu tenho meu trabalho, então eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que estudar. Então, isso faz com que eu fique pelo menos 80% do meu tempo baseado na minha casa, que é em Sidney. Então, os outros 20%, quando eu tenho tempo livre, eu pego minha mala e ó, vou embora, vou conhecer algum lugar, uma cidade, um país e vou aprender. Teve algum sonho frustrado? Tive vários sonhos frustrados, várias coisas que eu me dediquei ao máximo e que não deram certo. Algumas coisas, vários projetos em televisão. Mas eu aprendi com isso, né? Diga algo que te deixa perplexo. O que me deixa perplexo é falsidade e cara de pau, desonestidade. Não é só uma coisa, são várias coisas. Tudo isso me deixa perplexo, é corrupção. Eu não vou dizer que eu moro num país mais perfeito do mundo, mas a Austrália é considerada, hoje, pelo menos, o segundo melhor país do mundo para se viver. O primeiro é a Suíça. Eu não sei porque a Austrália está no segundo, mas, quer dizer, mas, enfim, é um país que, se você for comparar com o Brasil, dá de 10 a 0, de 100 a 0, de 1 milhão a 0. Por quê? Porque você não tem acesso a tudo isso. Claro que existem pessoas ruins em qualquer lugar do mundo, mas aqui eu não vejo essa corrupção exacerbada que eu vejo no Brasil o tempo todo. Eu acho que isso é uma das características que me deixam mais perplexo. Tanta corrupção no Brasil. E outras coisas também, né? Como eu já falei, desonestidade, falsidade, o famoso jeitinho brasileiro de tirar vantagem em tudo. E tem uma lista enorme. Eu ia ficar aqui citando por horas. Diga algo que te fez chorar. Um monte de coisa me fez chorar já. Assisti um filme romântico, assisti um filme de terror, perdas, morte de pessoas queridas, tanta coisa. Do futuro você espera ser feliz. Mas como se sente depois de tantos anos longe da família? Eu me sinto ok. Você aprende a lidar com isso. Você aprende a lidar com o fato de que as pessoas que você ama, elas não estão perto de você. Mas hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada. Então eu estou sempre em contato com minha família. Através de telefone, Skype, computador. Quer dizer, internet facilitou muito a nossa vida. Você aprende a lidar com essa situação. Não tem jeito. E morar na Austrália não é fácil porque eu estou do outro lado do mundo. Quer dizer, eu estou no futuro. Eu estou 13 horas à frente do horário de São Paulo. É um pouco complicado porque quando é dia aqui, como agora, é noite em São Paulo, noite no Brasil. Mas você aprende a lidar com isso. No começo é difícil, mas depois é ok. Mudaria algo na sua vida? O quê? Eu não sei o que responder. Eu acho que eu estou em constante mudança. Eu aprendo o tempo todo com os meus acertos e com os meus erros. Para falar a verdade, eu aprendo muito mais com os meus erros. Porque alguns acertos passam. Passam. Mas quando você erra, você vê que, opa, eu vou ter que mudar alguma coisa aqui. Então, eu estou em constante mudança. Então sim, mudaria. Mas assim, coisas que eu fiz erradas, eu já fiz, já passou. Estou tentando consertar. Enfim, mudaria, mas eu mudo. O tempo todo. O que faz você se emocionar? Carinho, respeito, boa vontade, gentileza, cordialidade. Essas coisas me emocionam, porque eu percebo que o ser humano está cada vez mais perdendo essa coisa positiva, essa coisa boa que é a respeito pelo outro ser humano. Então, isso me faz, me faz bem. O que te dá prazer? O que me dá prazer é chocolate. O que te dá nojo? Gente hipócrita, falsa, e assim, o que está no top da minha lista de que me dá nojo mesmo, é gente que maltrata animais. Isso me tira do sério, me dá asco, me dá raiva, me dá nojo, me dá ódio, me dá tudo. Me dá nojo, asco. Considera todos os seus sonhos realizados? Não. Não, estou vivo. Enquanto a gente está vivo, a gente está aqui pra realizar sonho, mais sonho, mais sonho. Quando todos os sonhos tiverem sido realizados, provavelmente você já está morto. Aí, ó, o mosquito aqui, ó, tá vendo? Odeio verão da Austrália, eu odeio. O que você diria para as pessoas que estão prestes a sair do país pela primeira vez? Vai, aproveita essa situação. Não tenha medo. Claro, tenha cuidado. Você tem que ser prudente, você tem que estudar antes, você tem que saber para onde você está indo, você tem que se informar. Então, converse com pessoas que já viveram essa experiência, o que estão vivendo. Agora, com a tecnologia, assista muitos vídeos. Tem um monte de vloggers legais que te mostram locais por onde você vai estar passando, que te contam sobre experiências. Enfim, se informe e viva e vai ser feliz. Porque você vai ser. Ah, vai. Bom, então é isso. Eu espero ter respondido muito bem essa tag longuíssima. Olha, você caprichou, hein, meu amigo? Que tag longa. 24 perguntas. Estou até sem fôlego aqui. Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. E aí Tchau. 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 Obrigado.